Música Olá, eu sou o José Carlos Leonel do Portal de Notícias e WebTV, www.fato-maringá.com Hoje nós vamos propor para vocês um programa que vai tocar em alguns assuntos da atualidade, mas nós vamos também falar de história, porque temos alguns convidados especiais aqui. E a ideia da gente hoje é falar da tentativa de golpe que o Brasil passou, que nós estamos chamando de autogolpe dos manés. Mas é assim que vem sendo chamado, ironicamente, essa tentativa de golpe que culminou com a invasão do parlamento, do STF, do Palácio do Planalto, com depredações, com prejuízo enorme, com destruição inclusive de obras muito importantes, obras artísticas como um quadro de Cavalcante, uma tela muito importante. Nós vamos fazer isso com algumas pessoas, com o professor doutor de História da Política pela Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Benedito Dias. Muito obrigado, Reginaldo, pela sua presença. Vamos fazer aqui também com o Luiz Modesto, que é sociólogo. E aqui também temos o professor Ricardo Dias, que foi vice-reitor da UEM no período entre 2018 e 2022, junto com o reitor Júlio Damasceno. Vamos mandar um abraço para o reitor Júlio Damasceno. E temos aqui esse rapaz aqui, que ia passando aqui na frente, e nós resolvemos pegar ele. Quem que é mesmo? Ligiane? É o Tislei Barbosa. Tislei Barbosa, que já desde o início do século, acompanha a trajetória do fato Maringá, que se chamava Acontece Lá na Bandeirantes. Muito bem, vamos ouvir um pouco da música do Tislei Barbosa. Quero menos conto e muito ato Quero que a verdade corte o seu barato Hoje a realidade é outra, não tem rei, não tem rainha, tem muitos coronéis. Não é de hoje que a vida se consome, é branco, é preto, morrei de fome, minha dor, não é inveja e nem despeito. É meu pedaço de vida que ninguém respeita Larumbera, 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 laralai Larumbera, larumbera, larumbera Muito bem, nós estamos de volta para esse nosso programa aqui no Jardim de Ufato Maringá e nós vamos falar hoje do autogolpe dos manés, essa tentativa de golpe que saiu pela culatra, felizmente. Nós tivemos que viver essa página triste da nossa história e nós vamos começar falando aqui com o professor Reginaldo Benedito Dias. Eu vou começar perguntando para ele, colocando já ele em dificuldade, como é que os historiadores vão fazer para condensar tudo isso daí, contar aquilo e separar aquilo que foi realidade do que foi realidade virtual por uma grande parte da nossa sociedade. Nós acabamos de ver tantas situações inusitadas que nós jamais pensávamos de assistir, apesar de já ter o precedente do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos. Mas a gente imaginava que estaríamos vacinados. As pessoas costumam propagar uma brincadeira, dizendo que tem pena dos historiadores do futuro, que terão que explicar essa bagunça toda. Só que a brincadeira não é exata, porque não é no futuro que a gente tem que explicar. Nós somos convocados para explicar desde hoje. Aliás, essa brincadeira também não é nova. Os primeiros fatos avocados já até envelheceram um pouco. Então nós hoje temos na universidade uma área de pesquisa em história, chamada História do Tempo Presente. Aqui na UEM nós temos um laboratório. Até algumas décadas atrás, o comum era que os historiadores se emergissem em acontecimentos mais remotos, que já estivessem esfriados pelo tempo e já estivessem concluídos. Mas essa época ficou para trás, porque com a aceleração das mídias, principalmente, os historiadores foram convocados a explicar a história recente, que nós chamamos do tempo presente. Já na década de 1960, um sociólogo chamado Marshall McLuhan, ele falava da aldeia global por causa da transmissão por satélite. Então os grandes acontecimentos, eles invadiam o cotidiano. A televisão era a grande mídia da época. Então você não podia esperar décadas para explicar os acontecimentos, porque as pessoas habitavam planetariamente com os grandes acontecimentos. Isso exigia um olhar mais científico, que tirasse a superficialidade do fato e pudesse explicar o enraizamento dele. Naturalmente, uma explicação provisória, porque o tempo permitiria que, com mais distanciamento, você atualizasse o seu ponto de vista. Mas esse não é um desafio novo. Já há pelo menos meio século que a gente lida com essa chamada história do tempo presente, a diferença é que as mídias vão se revolucionando. A televisão hoje, como aparelho, ela é até certo ponto obsoleta. Ela está incorporada em vários dispositivos. A televisão não vai desaparecer. Mas hoje nós temos uma multiplicidade de mídias e não é apenas a transmissão por satélite. Hoje um aparelho de celular, um dispositivo, ele tem todas as mídias incorporadas. Então esses acontecimentos, eles atingem avassaladoramente as pessoas. Isso gera vários efeitos. Um deles é a espetacularização. Então alguns fatos, eles são espetacularizados e invadem o nosso cotidiano. E uma segunda consequência é que esses fatos envelhecem rapidamente. Aquilo que nos choca hoje se torna velho muito rapidamente. Então você cria uma necessidade de uma atualização frequente que gera uma certa irracionalidade também na cultura. geral da população. De você não conseguir se aprofundar no conhecimento dos fatos porque aqueles fatos envelheceram e logo você vai assaltado por outros fatos espetaculares ou não que chegam para nós, queiramos ou não, pelas mídias que nós carregamos no bolso. Muito bem. É uma quantidade de conteúdo enorme que nós temos à disposição, que é a chamada nessa democratização dos instrumentos de produção de conteúdo. Daqui um pouquinho nós vamos falar desse que é um tema que está relacionado com a vida, mas também com a vida presente, mas está relacionado também com o passado. Vamos tentar entender, pedir para o senhor explicar para a gente que relação tem, por exemplo, esses fatos dos últimos dias com o que aconteceu, por exemplo, no golpe de 64. Estou aqui com o Luiz Modesto. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Luiz, qual foi a visão que você teve de todos esses acontecimentos dos últimos dias no Brasil? Esse ano de 2023 que vai entrar definitivamente para a nossa história e daqui a 100 anos como é que as pessoas vão olhar para isso? A gente fica pensando. Tudo bem. É um desafio mesmo. Tem dois pontos que eu penso. Primeiro, como que se construiu esse ambiente onde pessoas se dispõem a sair das suas casas, embarcar num ônibus e destruir a Sé dos Três Poderes. Esse ambiente foi construído também não aconteceu assim logo após a eleição quando o pessoal foi para a frente dos quartéis. Tem uma processualidade que resulta nisso. Se a gente pensar, inclusive eu estava discutindo isso ontem, que tem um caráter religioso e fanático que ajuda a originar isso, que é a identificação de um inimigo comum, de inimigos comuns. nas eleições. Ou é a questão LGBT, a defesa da família, coisas gerais abstratas. Você identifica, cria um inimigo e que mobiliza esses setores mais radicalizados, religiosos, a se unirem. É um ponto comum. tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Jung Mo Sung, ele fala que no cristianismo você tem várias igrejas, várias denominações, mas geralmente eles se unem. Tem um tipo de ecumenismo seletivo que acontece, um ecumenismo de ocasião, que acontece quando você se junta não por um ponto doutrinário, mas quando você identifica o inimigo comum. No caso, recentemente, foi a questão dos costumes. Você cria esse caldo, você radicaliza com o discurso do presidente, acontece o que aconteceu, daí, acho que todo esse processo, a brincadeira talvez seja válida mesmo, Reginaldo, porque por mais que as coisas envelhecem rápido, mas é uma sequência de ações também de fato muito rápida. A democratização dos meios de produção de conteúdo, hoje todo mundo é produtor de conteúdo, a gente está aqui fazendo, estamos gravando, mas poderíamos estar ao vivo também, na internet, é possível fazer de tudo e tudo ao mesmo tempo e todo mundo faz, tendo um celular, é possível fazer. Aí entra uma questão de qual é a responsabilidade social que cada um tem, o que é que está produzindo. Mas tem um fato interessante, é que a gente percebe que os mesmos monstros do passado, vamos falar, por exemplo, de uma suposta tentativa de implantar o comunismo no Brasil, que foi usado lá atrás, mas hoje é usado com uma potência talvez até muito maior, e dentro de uma realidade paralela, nos aplicativos, de WhatsApp, Telegram. Como que a gente vai sair dessa situação? Quanto tempo você acha que a gente precisa para amadurecer? Na verdade, o foco foi levado para outro espaço. Quando você vê o foco da população brasileira, dos movimentos e das mídias, poderia estar na economia, na questão da geração de emprego, na relação internacional. A gente já teve um baita de um escândalo agora, e que provavelmente eu vou esquecer rapidamente a questão das americanas, e tudo isso passa muito rápido. O que fica é esse debate da luta da família, tal, tal. Esse processo de desbolsonarização de você pegar, igual a Ligiane agora, ela pega a câmera, leva para um, leva para outro. Você foca em alguém. Tem que focar na real necessidade da população brasileira. Então, esse processo de desfanatização eu acho que é o grande desafio. Professor Ricardo, gostaria que o senhor fizesse também a sua análise sobre todo esse quadro que o país se encontra hoje. Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente refletir aí a preocupação. Eu acho que não é só contar a história que a gente percorreu para que a gente chegasse no que está acontecendo nos dias de hoje no nosso país, nessa radicalização, nessa situação extremista de uma tentativa de golpe com impunidade de muitos agentes que participam desse processo. Mas eu acho que a gente precisa também repensar o porquê isso aconteceu e aonde isso vai dar. eu acho que o nosso grande desafio hoje talvez particularmente para mim é uma grande preocupação é saber o que nós vamos fazer com tudo isso. Como é que a gente vai agir uma vez colocado de frente para esse grande problema que veio à tona agora no dia 8 de janeiro é interpretar corretamente os fatos fazer com que a população entenda a população brasileira e a população internacional inclusive porque esse é um fenômeno que não vem acontecendo só no Brasil vem acontecendo em muitos outros países também. Vou interromper o senhor para a gente falar um pouquinho na verdade também da responsabilidade dos partidos porque a gente não pode esquecer que muitos dos partidos que agora vão apoiar esse governo que a gente espera seja um governo de todos também apoiaram o governo de Jair Bolsonaro existiu uma certa uma grande complacência na verdade entre todo o retrocesso que a gente passou nesses últimos anos o papel dos partidos os partidos precisam repensar um pouco onde é que foi deixado as ideias de base ideológicas hoje a gente vê gente de todas as orientações dentro de partidos que historicamente são de esquerda ou vice-versa eu acho que existe uma névoa muito grande sobre essa situação toda a gente precisa limpar um pouco esse cenário para poder entender qual que é a participação de cada um dentro desse processo e é preocupante quando a gente vê muitas vezes muitos políticos muitos governantes se colocarem de uma forma meio blasé com relação a tudo isso existe uma parcela de dirigentes políticos de deputados de senadores que participaram de um processo para que a gente chegasse no dia 8 de janeiro e existem aqueles que se aproveitam dessa situação e que se escondem também convenientemente dentro desse processo então agora é a hora de a gente de todo mundo fazer um pacto para defender a democracia no nosso país se é de fato esse o nosso projeto como nação Temos tanto conteúdo temos tanta produção de informação e o professor dizia as coisas são esquecidas muito rapidamente até mesmo porque tem tanta coisa para se ver mas a gente não pode esquecer que existiram muitas pessoas que hoje se colocam do lado vamos dizer assim do governo mas que estavam lá firmemente apoiando situações que seriam que são inaceitáveis dentro do contexto da história do Brasil Eu acho que repensar o papel da imprensa de como circulam as informações dentro do nosso país é fundamental eu acho que em grande parte a gente deve essa situação também a forma distorcida como os fatos são repassados para as pessoas nesse momento aproveitando as tecnologias atuais como a gente acabou de dizer aqui antigamente a gente tinha a gente buscava informação na imprensa oficial e a gente tinha vocês sabem disso melhor do que eu a gente tinha fontes de informação e a checagem dessas informações para que elas chegassem de uma maneira confiável às pessoas e hoje a gente tirou todos esses filtros então hoje a comunicação ela acontece diretamente entre as pessoas sem que eu tenha certeza de que se aqueles fatos são verdadeiros ou não são verdadeiros eu acho que esse é um grande desafio agora existe uma parcela que sabia o que estava fazendo que sabe para onde está caminhando existe um projeto de golpe em gestação dentro do nosso país existem muitos agentes em diversas esferas públicas e privadas mas também que se aproveitam de uma parcela da população vulnerável porque não tem a informação correta e porque se deixam alimentar por essa distorção dos fatos que é o que a gente tem visto nas redes sociais em algumas mídias que é de acesso a qualquer um hoje legal daqui um pouquinho nós vamos falar de um personagem o Anderson Torres ex-ministro da justiça do governo Bolsonaro e que casualmente virou secretário de segurança do governo estadual do governo Ibanez Rocha é um passarinho que está na gaiola e que ainda não cantou daqui um pouquinho então a gente vai falar enquanto ele não canta quem vai cantar para a gente é o Tisley Barbosa pelas calçadas andam pedestres com as calças arremendadas e os bolsos todos furados com mil dólares imaginários pobres salários o pobre coitado olhando pro chão perseguido pela polícia nenhuma perícia acaba dentro da prisão vamos naturalizar os ingleses os perfumes franceses e o cão pastor alemão vamos saciar nossa fome comer com fartura mesmo que pura imaginação e a gente volta daqui a pouco aqui pessoal dona Fátima de Tubarão Santa Catarina de 67 anos está trabalhando tudo e nós estamos de volta com o nosso programa aqui do portal de notícias o Fatomaringá.com estamos aqui com os nossos convidados e estamos falando aí do alto golpe dos Manés a tentativa de golpe que saiu pela culatra eu disse pra vocês que no nosso retorno a gente falaria sobre o Anderson Torres esse ex-ministro da justiça e aí eu vejo assim a chave pra nós entendermos muitas das coisas que estão acontecendo estão no celular dessa pessoa e estão na mente dela ele acabou de chegar no Brasil o presidente Lula disse até em uma forma bastante diplomática que imagina que o Bolsonaro esteja por trás disso tudo não vou perguntar pro professor de história mas pro cidadão simplesmente e também aqui pro Luiz Modesto como é que vocês veem a entrada desse personagem no meio dessa história porque é ele que foi o homem responsável por desmontar a segurança em Brasília no dia 8 de janeiro bem eu até por dever de ofício eu tento tendo a ver as coisas em uma escala mais ampla no tempo recuar mais no tempo algumas pessoas me perguntam e perguntam pra especialistas se isso já aconteceu antes na história do Brasil esse acontecimento do último de alguns domingos atrás do jeito como aconteceu não nós não temos um episódio que seja um espelho desse mas o Brasil tem uma tradição antidemocrática bastante enraizada e a tradição democrática ela luta contra essa cultura antidemocrática voltando no tempo nos 134 anos de república que nós temos o período mais persistente de vida democrática é o da constituição de 88 dali pra trás é tudo muito acidentado desde que a república foi proclamada em 1889 até 1930 nós tivemos uma frequência eleitoral mas era uma eleição para poucos atingiu no máximo 3% 5% de alguns centros e era uma eleição de cabresto voto aberto totalmente controlado então não se perdia a eleição as urnas davam maioria de 95% para um candidato então era uma eleição fraudolenta de ponta a ponta depois de 1930 o Brasil vai viver um período autoritário com fechamento eleitoral e nesse período inclusive vissejou uma corrente fascista no Brasil que foi a maior parte do fascista fora da Europa que era o integralismo para que as pessoas tenham uma ideia estima-se que 800 mil pessoas estivessem organizadas nesse partido numa população global de 40 milhões então é quase um 40 avos da população era um partido enorme a força eleitoral não pôde ser medida completamente porque o presidente do Vargas deu um golpe de estado em 1937 com o apoio dos integralistas e abortou a eleição de 1938 mas eles tinham um candidato a presidente da república eles apoiaram o Vargas e quando o Vargas os escanteou eles tentaram dar um golpe parecido com esse em 1938 na literatura chama intentona integralista intentona é uma outra forma que está sendo utilizada para se referir aos acontecimentos recentes o Brasil na época tinha também o maior partido nazista fora da Europa então é um ultraconservadorismo inclusive com as cores da época da década de 1930 com o final da ditadura do estado novo nós tivemos um período de democratização não de redemocratização porque a democracia começa ali em 1945 de 1945 a 1964 nós tivemos um embate político que lembra o que está acontecendo agora porque é uma época assim que havia um partido trabalhista que ganhava eleições e as forças conservadoras armavam golpes para deste jango só sumiu porque aceitou também um acordo então nós tivemos tentativas de golpe contra o Getúlio Vargas que se repaginou virou um líder trabalhista mas ganhou a eleição em 1954 quase não tomou posse e foi derrubado em 1954 quando ele se suicidou aí tentaram impedir a posse de um aliado do trabalhismo que era o Juscelino Kubitschek em 1955 tentaram impedir a posse do jango em 1961 e em 1964 houve o golpe qual que era a trama na lógica dos conservadores se os trabalhistas ganham a eleição a democracia não funciona e os conservadores não ganhavam eleições presidenciais então eles tentavam derrubar os trabalhistas qual que era o outro problema é que os trabalhistas tentavam expandir os direitos sociais e os direitos políticos o Brasil é extremamente conservador é o último país a abolir a escravidão aí vem a ditadura de 1964 que terminou em 1985 e 1988 com a constituição e deixou uma péssima lembrança na história recente do país por isso que até época recente ninguém se orgulhava da ditadura no Brasil mesmo esses conservadores que hoje bate em continência para os generais ninguém queria se assumir como de direita por causa da herança da ditadura então na década de 2010 em diante nós tivemos um avivamento desse conservador que nunca morreu ele estava adormecido e com o Bolsonaro ele ganhou voz rosto em uma dimensão social eleitoral de massas que é um fenômeno eleitoral que era desconhecido no Brasil mas não conservadorismo e se aglutinaram em torno do Bolsonaro vários tipos de conservadorismo desde o antigo neofascista até o evangélico ultraconservador do neopentecostalismo outros tipos de o antitrabalhismo e são várias as dimensões então o bolsonarismo na verdade ele é sincrético ele não é sintético ele não é um corpo organizado de ideias coerentes colaram no bolsonarismo várias tradições conservadoras fascistas neofascistas e ele como um todo ele pode ser definido academicamente como neofascismo no Brasil as pessoas tendem a pensar no fascismo do 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 Mussolini nos anos 30 mas existe um novo fascismo e esse debate já existia antes do Bolsonaro na vida acadêmica então hoje fala-se em vandalismo ou em vandalismo mas esse movimento ultraconservador que demoniza a política ele é qualificado academicamente como fascismo um novo um novo tipo de fascismo não significa que todos os eleitores do Bolsonaro sejam fascistas mas o caudal do bolsonarismo traz essa cultura que é muito perigosa então nós chegamos a veja que nós temos uma tradição ultraconservadora e pouco tempo de vida democrática no Brasil e a trama que existe agora de novo o novo partido trabalhista ganhou a eleição e de novo se tenta impedir a posse do presidente do partido dos trabalhadores e tentam depô-lo na primeira semana do seu mandato não foi um raio em seu azul você me perguntou do ministro do ex-ministro mas eu vou citar no dia 7 de setembro de 2021 a editora Alameda pela qual eu publiquei um livro ela reuniu alguns autores e fez um debate na tarde do 7 de setembro sobre o eventual golpe de estado que estava sendo tramado no Brasil foram várias mesmas eu participei de uma então essa trama de interromper a vida democrática ela existe desde que o Bolsonaro tomou poder com o culto que ele faz a ditadura de 64 o coronel Uster pessoas que não viveram construíram uma memória favorável da ditadura como se fosse um tempo idílico ela terminou muito mal com inflação de 100% ao mês economicamente foi um desastre fora o passivo de violação aos direitos humanos negação de direitos e uma série de coisas mas se criou uma memória fantasiosa sobre 64 e houve essa colagem de várias coisas no bolsonarismo só que o padrão de golpe de estado que estava sendo tramado que vinha sendo gestado não é o de 64 porque mesmo o de 64 é diferente da ditadura que houve nos anos 30 a ditadura de 64 manteve algumas eleições de nível municipal manteve os três poderes todos tutelados mas manteve então alguém podia imaginar que querem dar um golpe no padrão para implantar uma ditadura militar não é evidente que não mas um regime que deteriorasse progressivamente a Constituição de 88 estava em curso e ainda está em curso porque nós sabemos daqui um pouquinho estamos atravessando já um pouquinho a coisa aqui e a gente queria falar justamente também de projetos de lei que já existem na Câmara que estudam o semipresidencialismo o parlamentarismo e por trás disso a gente sabe que existem algumas bancadas que tem um grande interesse como ruralistas evangélicos essa também poderia ser uma forma de novamente tentar implantar um tipo de regime que tire o poder do povo em linguagem mais genérica a gente chama isso na história na sociologia de bonapartismo então você pode ter um regime que tenha eleições mas em que você tem um líder forte que controle todas as instituições e que queira se colocar acima das classes sociais tecnicamente ia chamar de cesarismo o bonapartismo o Bolsonaro tinha isso projetado já se sabia que se ele fosse reeleito ele ia ampliar o Supremo Tribunal ia colocar mais cinco ministros para controlar a corte ele já tinha uma hegemonia no Congresso no Executivo então esse projeto autoritário ia ganhando inclusive uma nova tradução constitucional provavelmente para dar um verniz de legalidade a esse regime autoritário isso foi interrompido com a eleição mas não significa que esse projeto tenha sido arquivado é um verniz sobre a democracia que na verdade a gente sabe muito bem continuam dizendo não porque nós somos democráticos mas ao mesmo tempo negam a Constituição e negam os poderes republicanos esse é o grande problema o STF nós temos que derrubar o STF ao Parlamento chegam a pedir por exemplo um regime militar com o Bolsonaro no poder imaginando que por exemplo todos os deputados eleitos no primeiro turno senadores governadores a gente sabe o que acontece quando tem uma ditadura as primeiras pessoas que acabam indo para a cadeia são esses mesmos eu acho que é complexo talvez nessa prisão nessa minuta do golpe tenha se encontrado a linha que pode começar a fazer algumas ligações com a ponta dessa pirâmide porque por enquanto você prende eu li esses tempos que o perfil das pessoas que foram presas nos atos terroristas nos três poderes eram de pessoas com uma idade maior e muito solitárias então primeiro se prende esse pessoal estão ainda atrás de quem financiou mas até agora estão chegando no dono da casa de carne no dono da padaria então esse processo está subindo de baixo para cima se começa com isso com esses depoimentos mas de cima para baixo talvez esse fio que é o Anderson Torres dessa minuta que deu uma gravidade maior ainda para o ato dele talvez seja a situação agora também tem se falado sobre a possibilidade dessa minuta ter sido dessa estratégia de golpe ter sido debatido em reunião no no planalto com o Braga Neto então estão se especulando e estão aprofundando isso então são dois pontos que eu imagino que a gente tenha que olhar a primeira reação forte que o governo teve esses atos em si parece que deram uma autorização para o governo agir com algo que já vinha acontecendo porque eu comentei agora não é de hoje Bolsonaro sobrevava manifestação ia em cima de cavalo em manifestação não era segredo nenhum na verdade não tinha talvez por um cuidado legal para não deixar não deixar rabo como dizem por aí ele não verbalizava e sempre colocava na boca de outro e ele não negava mas também não confirmava então assim o incentivo vinha o tempo todo a legitimação às vezes até pelo silêncio pela não denúncia do que estava acontecendo já está legitimado mas essa ponta dessa linha de investigação que você pega com essa ponta do Anderson Toys talvez avance um pouco mais e abre espaço daí sim para tentar avançar para setores talvez a dessegurança das forças armadas para tentar entender porque olha para se dispor a tentar um golpe você tem que estar muito você tem que se sentir muito bem respaldado ou você é um um maluco que se veste Napoleão e sai com a sua espadinha de madeira achando que vai derrubar tudo ou você tem alguma firmeza de alguém quem que dá dessa segurança então acho que isso é algo que não precisa pressa vão investigar com calma vão seguir o processo mas eu acho que é a chance da gente tentar entender isso daí professor Ricardo nós sabemos que o grande causador disso tudo está fora do país e que provavelmente pode até ficar por lá acho que a gente precisaria também atribuir também a vocação vamos dizer assim dos povos neolatinos para essa coisa que é o populismo vamos dizer temos sempre essa tendência de adorar vamos dizer assim uma pessoa e isso acontece até mesmo com recentemente vamos dizer tivemos o Collor depois tivemos o Lula e agora o Bolsonaro não estou colocando em patamares iguais são pessoas completamente diferentes mas é sempre em cima de pessoas e não em cima de um sistema que nós temos republicano com todas as estruturas o que que falta para o nosso país para a nossa população para poder amadurecer na na prática da política e aí eu pergunto para o senhor justamente também o papel dos partidos a gente não vê os partidos envolvidos com a população não existem festas não existem congressos não existem os países não existe debate olha eu 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 prefiro dizer que o principal responsável por essa situação não está fora do país né é facilita muito a leitura você colocar todas as responsabilidades sobre o ex-presidente Bolsonaro Bolsonaro porque ele sempre foi uma pessoa medíocre né ele teve uma carreira ele é o personagem perfeito para esse populismo ele é o personagem que foi alçado a essa condição né para ser o representante desses grupos muitos agentes que não querem mostrar a sua cara né mas que construíram esse processo né então eu não acho que o principal responsável seja o presidente Bolsonaro né e aí a gente apaga todas as outras pessoas que tem responsabilidades em alçar o presidente Bolsonaro essa condição que nunca deveria ter acontecido isso que é verdade né foi um parlamentar medíocre foi um militar medíocre né foi uma pessoa que não tinha no seu currículo com episódios inclusive de terrorismo né de terrorismo com acionamento com projetos de bombas de explosões durante a carreira militar dele né então é uma figura que foi alçada para ser representação de um grupo que prefere se esconder atrás da figura desse sujeito o que eu acho que a gente tem que se preocupar agora é justamente tirar essa essa névoa sobre esses outros agentes que permitem com que o Bolsonaro continue tendo força ou que o bolsonarismo cresça no nosso país eu acho que isso que é importante porque e não são só os financiadores é importante a gente observar como é que as nossas instituições se deterioraram como que nós permitimos né que grupos radicais que tinham na sua pauta e o presidente Lula disse isso eu achei muito importante quando ele colocou essa questão a pauta era uma só a pauta desses grupos que estavam na frente dos quartéis dos tiros de guerra a pauta era um golpe né deteriorar a imagem da justiça das instituições do nosso país e pedir um golpe de estado e nós prefeitos governadores sociedade permitimos que essas pessoas acampassem na frente dos quartéis e mais na verdade aqui em Maringá a gente dizia todo mundo dava risada quando tinha dois ou três ou meia dúzia ali em frente ao tiro de guerra quando na verdade o que precisava ser feito ali se configurava já um crime era pegar a identidade de cada um e denunciar e todo mundo riu e quando nós vimos não eram mais meia dúzia eram duzentos trezentos quatrocentos e ocupavam a rua eu falo muito da questão da responsabilidade dos partidos porque a gente vê em um determinado momento que até mesmo o PT tem um certo pudor de falar disso porque também tem uma responsabilidade de culpa uma grande responsabilidade de culpa porque esse governo só se instalou por erros também dos governos sociais eu vejo uma preocupação do Partido dos Trabalhadores no seguinte sentido eles tem uma preocupação com a governabilidade eles são minoria no Congresso Nacional e eles vão ter que trazer algumas pessoas da oposição para ajudar a colocar o projeto de governo deles em ação para se sustentar no governo então eu entendo um pouco essa manobra de querer arrefecer um pouco os ânimos mas eu acho que nós não podemos fazer isso a gente tem que entender não só essas pessoas que foram a Brasília e destruíram o patrimônio público e agrediram as instituições democráticas do nosso país mas a gente precisa também observar o seguinte que existem políticos que se colocaram na frente dos quartéis que fizeram coro a um projeto de golpe no nosso estado no nosso país no nosso estado inclusive na nossa cidade pessoas foram à Câmara de Vereador e verbalizaram ameaças ao Supremo aos juízes do Supremo que foram desrespeitados fora do país com o apoio da Associação Comercial com o apoio de muitas instituições políticos que foram na frente dos quartéis representantes da população deputados inclusive e fizeram coro aonde estão essas pessoas agora? Você simplesmente eu disse isso numa manifestação que eu fiz no fato inclusive você simplesmente depois do dia 8 de janeiro o que era óbvio qualquer um diria isso olha eu condeno o que foi feito em Brasília uma violência desmedida isso é muito fácil isso é discurso pronto ninguém falaria o diferente disso a não ser que a pessoa esteja fora da razão agora quais as ações de fato estão sendo feitas para que isso seja apurado para que os responsáveis sejam identificados e para que a gente garanta de fato a democracia porque eu vejo por exemplo a impressão que fica é que quando a pessoa fica em cima do muro é importante é que eu continue aqui quando na verdade um regime militar na verdade um golpe não garante a posição de ninguém eleito mas tem pessoas que não ficaram em cima do muro que foram acolhidas inclusive dentro dos governos estaduais e no Paraná a gente tem isso deputados que eram líderes e da base do governo Bolsonaro que encontraram acolhida no projeto de governo do estado a gente teve o caso da Secretaria da Mulher inclusive mais um político extremamente agressivo nas suas colocações um bolsonarista de carteirinha e que foi acolhido numa Secretaria que deveria inclusive garantir os direitos humanos os direitos das mulheres os direitos da diversidade uma pessoa que não tem nenhuma condição de exerger esse papel que justamente sempre foi contra e o governo acolhe isso e diz o seguinte olha tudo bem nós condenamos aquilo mas nós acolhemos aqui as pessoas que deram corpo a esse movimento golpista no nosso país o que nós estamos querendo dizer com isso? nós estamos querendo dizer olha nós vamos ficar quietos mas no momento oportuno nós vamos dar o pulo do gato é isso? é um outro projeto? existe de fato como estava sendo colocado aqui continua esse projeto de golpe no país financiado inclusive por alguns governadores do estado o professor se refere a Francisquine que foi caçado e que agora tem um cargo que acho que é um pouco de segundo escalão inclusive dentro dessa secretaria estadual da mulher e há quem diga que poderia ter sido até pior viu professor vamos falar aqui com o Tisley que também tem a opinião dele como artista como você viveu Tisley esses últimos anos aqui que a gente viu tanta coisa ruim no passado e depois ficamos tão felizes com a liberdade que parecia que a gente tinha e de repente veio a pandemia e depois da pandemia veio coisas muito piores fala um pouquinho do seu pensamento em relação a tudo que você viu olha eu vi uma coisa se agravar que na verdade como a gente está no estado completamente assim de direita mesmo esses acontecimentos do Bolsonaro ele já acontecia aqui de verdade sabe e a gente já estava vivendo com isso de uma maneira micro a coisa se agigantou e tomou o país né mas a gente já estava acostumado um pouco com essa perseguição ao artista essa perseguição às minorias à cultura a cultura principalmente né a educação os professores as matérias de filosofia as coisas que realmente movimentam a cabeça das pessoas já era perseguido entendeu agora claro que com o aval de um presidente a coisa ficou macro né tomou e realmente o clichê se materializou que foi a farsa que né que foi o que aconteceu em 64 virou uma farsa hoje e a gente está vivendo essa farsa até hoje né ainda bem que o Lula ganhou as eleições e a gente tem a oportunidade de começar a combater toda essa essa trama que foi construída durante esses quatro anos Tisley mais um pouquinho de música pra gente e a gente volta depois de uma pausa os olhos pedem e a boca nega podem ser cegos fartos de visão se a boca mente essa boca cega essa boca é o olho que se nega ao chão essa boca é o olho que se nega ao chão se a mão treme e o corpo gela o corpo é parte que também se encerra e se termina com um par de velas preparando o próprio corpo pra adubar a terra preparando o próprio corpo pra adubar a terra eu vou voltar mais uma vez aqui pra falar com o professor Reginaldo professor o senhor já fez recapitulou um pouco essa questão histórica mas eu gostaria que o senhor partisse ali a partir de 1979 onde nós começamos a vislumbrar algumas coisas com anistia e com a volta o retorno das pessoas que estavam exiladas depois tivemos uma eleição indireta tivemos diretas já aí entramos numa fase de democracia com a eleição do Collor antes de lógico tivemos o Sarney tivemos uma acomodação num período do Fernando Henrique em que parecia que na verdade o país não estava nem aí muito pra quem é que estava lá ninguém pensava tanto ideologicamente o brasileiro não dava tanta bola a pergunta na verdade é onde foi que nós erramos se é que erramos ou é isso mesmo que o senhor diz aí é uma raiz é algo que a gente tinha dentro e a gente não sabia mas na nossa história não se trata de erro ou acerto propriamente dito embora a pergunta caiba o Brasil é um país de uma forte tradição conservadora então no marco de 79 nós temos um divisor de água um turning point que é a questão da anistia ali é uma linha divisória do final da ditadura e em agosto de 1979 foi votada uma lei da anistia que perdoava os militares pelos crimes de lesa humanidade cometidos dizem que foi uma pactuação entre a oposição e o governo não é verdade o governo militar ele usou a sua força as suas prerrogativas para impor um projeto de auto anistia quem quiser ver uma história diferente pode assistir a um filme que está disponível no streaming chamado 1985 sobre a Argentina em 1985 quando acabou a ditadura na Argentina os militares foram julgados e ex-presidentes da república foram condenados então o Brasil não passou a limpo o período da ditadura que foi um período iniciado já com uma violação à constituição a destituição de um presidente legítimo e um regime discricionário que apesar de tentar manter uma fachada de ilegalidade ele praticou terror de estado matou inimigos esquartejou os corpos sumiu com os cadáveres torturou pessoas prendeu pessoas censurou jornais censurou a arte esvaziou o processo de ensino e destruiu a economia apesar de ter um período de crescimento econômico concentrado entre 68 74 pessoas da minha geração que viveram o fim da ditadura sabem que foi uma agonia a inflação de 100% ao mês no final da ditadura então nos anos 980 não deixou nenhuma lembrança boa mas a pactuação de fim da ditadura foi de autoanistia para os militares e em 85 nós não tivemos eleições diretas nós tivemos uma transição pactuada que implicava manter essa anistia então nunca houve mudança na anistia e é pouco provável que venha a ter diga-se de parcial então a nossa justiça de transição de um regime autoritário para um regime democrático ela foi lenta foi pactuada e foi parcial então todas as medidas de justiça de transição elas foram tardias somente nos anos 1990 no governo Fernando Henrique Cardoso é que o estado reconheceu que lá na ditadura havia ele havia sido responsável pela morte de um número ilimitado de pessoas só que não explicou quem matou como matou e onde é que estavam os corpos aí nós tivemos outras fases de justiça de transição que vem parar na comissão da verdade dos anos 2010 então os militares brasileiros eles são muito magoados com o fato de a sociedade querer saber o que eles fizeram durante a ditadura eles queriam ser condecorados pelos crimes que cometeram durante a ditadura e muito do ressentimento deles com os governos do PT é porque nos governos do PT ocorreu a comissão da verdade então eles se sentem como se fossem réus da história quando é um procedimento que aconteceu em vários países do mundo e o senhor está falando justamente desse pacto que houve para a gente começar um processo democrático a gente teve que esquecer tudo o que aconteceu e chamar essa anistia que é logicamente uma anistia muito mais para os crimes cometidos aqui do que obviamente de quem teve que ir embora simplesmente porque dizia o óbvio aquilo que estava acontecendo e houve outras consequências porque até os anos 1950 você tinha uma diversidade de correntes entre os militares então você documenta no clube militar havia disputa de chapas entre os nacionalistas e os liberais depois de 64 houve uma padronização do processo de formação militar e todo mundo enxerga o mundo de um jeito só que é a ótica da guerra fria e uma psique antipopular o exército como suposta força moderadora e pacificadora quando você fala em pacificação é reprimir projetos sociais que não se coadunem com a visão dominante do exército ou das forças conservadoras então hoje de alto a baixo na cadeia de comando você tem uma visão de mundo só não tem mais disputa interna até quando você tem um governo que venha de uma outra linhagem política ele tem que se relacionar com o corpo de oficiais que enxergam o mundo com aquele tipo de viseira e isso não é um debate novo esse debate existe desde aquela época também sobre que tipo de formação os militares devem ter o outro desafio é como você produzir uma educação para a liberdade num contexto em que as forças conservadoras consideram que o pensamento crítico é uma escola compartilha quando é o contrário é exatamente o contrário a escola compartilha é essa que forma os militares é essa que forma de uma maneira bitolada a educação para a liberdade é aquela que ensina você enxergar as contradições de mundo e perguntar inclusive o que sustenta o poder e você ser crítico em relação ao poder qualquer que seja o grupo dominante que é isso justamente que a gente está fazendo agora há pouco dizendo inclusive que o próprio PT precisa fazer uma meia culpa porque se nós temos toda essa situação é também porque alguma coisa não funcionou eu quero introduzir um outro um outro aspecto que é vamos dizer assim a violência do capitalismo sobretudo nos últimos 20 anos que a gente começa a chamar na verdade de neoliberalismo e aí a gente ouve a comunicação não fazendo o papel dela quando ela diz por exemplo eu vou falar do momento atual quando você fala assim não vamos a Alemanha ou os Estados Unidos ou seja lá a União Europeia vai enviar armas para a Ucrânia senão vou falar Croácia novamente para a Ucrânia vai enviar coisa nenhuma nós estamos falando de negócios certo a conta vai chegar é eu penso que pergunto para o sociólogo né tem um um método hoje a gente estava conversando no intervalo existe um método de comunicação muito complexo né que ele é faz parte da tática de tudo que está aí que é essa relativização do que é real esse enviesamento de como se apresentam os dados né e a comparação desproporcional das coisas né você para você distorcer a dimensão do que realmente as coisas são né então você tem em um certo momento quando você cria novas possibilidades de de comunicação alternativa né as rádios comunitárias os jornais de bairro né os zines nas universidades você amplia esse espaço de comunicação e quando você cria a rede social né quando entra a internet as redes sociais você tem um grande problema que é que é obviamente produto né também do neoliberalismo apesar de você falar falamos de democratizar e tal tudo mas ao mesmo tempo a gente cria uma grande confusão né e aí quando a gente toca né nessa questão dessa guerra absurda que nós sabemos muito bem existem questões econômicas muito relevantes e estratégicas mas estamos falando efetivamente de negócio é de venda de armas né é disso que estamos falando claro de comércio nos Estados Unidos é mais claro né o lobista ele vai ele tem o horário marcado para conversar com os deputados aqui não aqui eles é entram nos partidos elegem e fazem um outro tipo de lobby né então você tem tanto da 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 de mineradora você tem das armas você tem tudo que as pautas que a gente ouve são pautas de interesse de alguém né então a forma de apresentá-las ou de não tratar sobre elas né porque quando você vai falar assim ah mas a questão do aumento do número de de assassinatos tal com a liberação das armas né o pessoal vira e fala assim ah mas e o MST que foi lá e fez isso sabe é um desvirtuamento é tirar o foco né do debate que precisa ser aprofundado é como um método inclusive muito bem vamos mais uma vez aqui com com o professor vou jogar mais um pepino na mão dele pra falar assim professor qual que é a saída pro Brasil na verdade não pro Brasil mas pro brasileiro né nos anos que virão aí como é que nós vamos encontrar a pacificação primeiro é importante a gente dar transparência tudo que tá acontecendo e aquilo que aconteceu no passado né as coisas precisam ser transparentes né sem contaminações e sem fake news acho que isso é importante por isso que me preocupa eu vou voltar um pouco nesse assunto quando você incorpora a uma estrutura de estado um deputado que foi desligado justamente por disseminar fake news né então isso eu acho que tem isso é uma excrescência que não pode acontecer né eu acho que primeiro a gente precisa da transparência e a gente talvez voltar pra aquele ponto que o professor Reginaldo colocava nesse momento em que houve a anistia né e que de determinada forma não vou usar os termos acadêmicos que o professor Reginaldo utiliza mas vou dizer o seguinte a gente escondeu a sujeira debaixo do tapete né o que a gente tá vivendo agora né é que toda essa sujeira que tava embaixo do tapete veio à tona e eu particularmente acho que a gente tem um momento emblemático né que talvez seja muito insignificativo quando isso veio veio à tona que foi quando o então ainda deputado Bolsonaro né no impeachment da ex-presidente Dilma faz alusão e eleva o nome de um torturador né do Ustra né que talvez um dos mais temidos torturadores do regime militar e coloca né essa pessoa que deveria ter o devido tratamento dentro da história né como uma pessoa que violou os direitos humanos né uma pessoa que cometeu crimes dentro do estado brasileiro a gente coloca ela numa condição de herói né aquilo pra mim foi estrajecedor né e a gente transmite isso em rede nacional né com as pessoas aplaudindo né e achando uma grande fala daquele que deveria ser então no futuro é construído como um grande líder da direita brasileira que chegaria ao poder depois a presidência da república então eu acho que isso isso é fundamental a transparência é talvez o maior desafio inclusive né e aí a gente precisa muito dos órgãos de imprensa de comunicação né porque a gente precisa repensar de que forma a população brasileira tem recebido essas informações e essa história né que a gente deixou de contar e que permitiu que uma parcela da população acreditasse em coisas absurdas como vem acreditando hoje e vamos ser bem sinceros se a gente tivesse na época do regime militar se estivessem os militares no poder e o AI-5 implantado justamente essas pessoas que estão pedindo o AI-5 e uma ditadura militar teriam imediatamente sido presas muitas delas torturadas algumas mortas com os corpos desaparecidos né então assim a gente vê que a gente está num momento muito estranho da história do Brasil talvez fazer essa volta acho que os historiadores têm um papel fundamental acho que é resgatar a Comissão da Verdade fortalecer contar essa história aqui do lado do lado nosso a gente tem o Chile que construiu um museu memorial da ditadura militar né e que qualquer pessoa que visite aquele espaço vai ter a real dimensão do que é um governo de direita uma ditadura militar na América Latina né fortalecer a cultura é fundamental é através da cultura que a gente tem conhecimento do que nós somos né daquilo que nós construímos acho que a cultura tem um papel fundamental eu diria aí pra quem quer conhecer um pouquinho do que foi esse caminho né valeu a obra da Lende né e ver o filme lá do 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 né que retrata muito bem né o que é dentro da América Latina a o processo que levou a ditaduras sanguinárias como a gente teve aqui então isso tem que ser alijado da história né com muita educação com educação de qualidade né e não é através das escolas militares né a gente precisa rever o papel das forças armadas que é fundamental porque isso é chega a ser constrangedor para quem é brasileiro saber que o golpe se deu na frente do quartel né que aquelas pessoas que deveriam estar defendendo o estado brasileiro estavam dando guarida né estavam protegendo esse ninho que foi o ninho de onde saiu esse movimento de 8 de janeiro né então assim repensar as instituições dar transparência né reconstruir as nossas as nossas estruturas sociais né acho que o presidente Lula fez duas conversas importantes essa semana né um foi trazer as universidades de volta para o debate é fundamental o envolvimento das universidades chamou os reitores para conversar e outra chamou as centrais sindicais e vai conversar também né com os generais para começar esse processo de despolitização eu diria mais né que seria necessário também a gente pensar que era a hora de militar não ter a gente ter um projeto aí para esses militares saírem na verdade da política tem muita gente aí dentro tem muito deputado aí dizendo que bandido bom é bandido morto né pois é agora a coisa muda um pouco o importante é que agora nesse país vai se voltar a falar né vamos fazer um giro muito rapidamente aqui para falar a última coisa desse programa aqui vamos voltar a falar depois de quatro anos né de justiça social né esse é o capítulo mais importante porque talvez a chave de tudo seja isso né porque quando você tem certas dificuldades onde assim os governos sociais criaram uma sensação né de crescimento econômico e houve porém acabou não investindo em algumas em algumas partes importantes principalmente a questão né cultural e isso acabou fazendo com que as pessoas temessem né de voltar a pobreza de um tempo o cara que está na classe média imaginou não posso voltar a ser pobre na verdade ele imaginava que hoje ele era rico né o que que não foi feito né onde foi que esses governos sociais de Lula e de Dilma erraram e que agora precisa fazer urgentemente né por exemplo no Brasil já se fala por exemplo de uma renda né uma renda mínima né alguns países como a Itália e a França já implantaram há muito tempo Dinamarca Bélgica há um aspecto nesse debate que eu preciso lembrar que é a operação Lava Jato e já vou explicar qual a relação entre as duas coisas a Lava Jato com toda a catarse que ela provocou socialmente ela criou uma cultura antipolítica de demonizar a política demonizar os partidos políticos os agentes políticos e a política de uma maneira geral isso nunca nunca gera coisa boa porque você passa a cultuar um salvador da pátria e até a ideia de que nós temos que trazer para a política pessoas que não fazem política como militar como se o militar fosse uma pessoa neutra líderes religiosas então nós precisamos reabilitar a política a representação política os partidos políticos e escolher bem os nossos representantes qual que é o vínculo entre uma coisa e outra para as pessoas pobres que não tem poder econômico a política é o único mecanismo de ascensão social e de melhoria da condição de vida o indivíduo pobre ele só melhora agindo politicamente e coletivamente ele pode fazer isso por intermédio do voto se somando a um coletivo de eleitores e pode fazer isso também organizadamente em associações sindicatos então é a política que vai trazer soluções quando a política está com problemas a solução para os problemas da política deve ser buscada a solução na política e não fora da política então quando você traz a pauta social se os pobres votam é porque a agenda deles deve ser incorporada pelo governo e o governo qualquer que seja tem que ter uma abertura para essa agenda social mas não apenas para levar a política mas para ser uma via de mão dupla para ouvir também o que essas populações têm a dizer porque esses que são os mais vulneráveis os mais dispossuídos eles são não cidadãos eles não se tornarão cidadãos apenas quando o estado trouxer benefícios para eles a cidadania exige que eles tenham voz tenham vez e tenham formas de ação e de se fazerem ouvidos diante dos governos então a reabilitação plena da política é a única solução que nós temos só não me pergunte como fazer novamente bom então nós vamos encerrar esse nosso bate-papo aqui que senão não vai terminar nunca e logicamente quando a gente fala de pobre de pobreza a gente tem que lembrar Dom Helder Câmara que dizia quando eu dou de comer aos pobres me chamam de santo e quando eu digo porque existem pobres eu sou um comunista é essa história que vale sempre ainda no nosso país vamos aqui mostrar dois livros legais esse aqui o vírus do Joaquim dos Santos Neto que é coordenador da escola Mirim parlamentar da Câmara Municipal o vírus fala de rede social fala de comportamento das pessoas fala de pandemia muito bacana e temos aqui também o livro do jornalista Edilson Pereira Sangue na Sessão Noturna do Cine Maringá esse aqui na verdade a gente está mostrando muito mais porque estamos em Maringá é muito interessante porque você pensa é só um romanção não, não tem muito de história da Maringá de outros tempos com muita coisa bacana que vai tocar inclusive até mesmo de como viviam os maringueses como eram as relações e a gente acaba notando que muitas coisas não mudaram tanto assim vamos terminar então com a música de Tisley Barbosa eu sei que tu não abrirás as tuas pernas tem gente abessa te querendo ver assim assim assado feito um frango no forno que está mais que mal passado carnaval diz que é coisa do diabo pular na vida é pecado não te esqueça as teus avós que te diziam do ditado se a cabeça não penso o corpo paga o pecado se a cabeça não penso o corpo paga o pecado se a cabeça não penso o corpo paga o pecado se a cabeça não penso o corpo paga o pecado se a cabeça não penso o corpo paga Nas tuas pernas tem gente a peça te querendo ver assim Assim assado, feito com frango no forno Que está mais que mal passado Carnaval diz que é coisa do diabo Pular na vida é pecado Não te esqueça as teus avós que te diziam num ditado Se a cabeça não pensa o corpo paga o pecado Se a cabeça não pensa o corpo paga o pecado Se a cabeça não pensa o corpo paga